Música Na zona rural de Cobirra na Bolívia Uma briga, uma briga entre dois brasileiros Acabou com um deles degolado Vai pra lá Jacaré Vai pra lá Jacaré E aí que um dos caras teve Foi guilhotinado é Cortaram o pescoço pro cara Segundo testemunhas Vítima e criminosa estavam em bebedeira Todas as vezes tem manguaça no meio Todas as vezes tem água que passariam no bebe Cadê o Almir Andrade? É com você Almir Manhã desta segunda-feira Estamos aqui na delegacia de Epitassolândia Para falar de um assassinato que aconteceu Em território boliviano A vítima Sebastião Moreira Torres De 48 anos de idade O crime aconteceu na zona rural de Cobirra Sebastião foi degolado O autor do crime Outro brasileiro que após o crime Fugiu tomando rumo ignorado As autoridades bolivianas Comunicaram o fato Para as autoridades brasileiras Aqui do município de Epitassolândia Agora a polícia civil Está trabalhando para tentar Prender o acusado Já que segundo informações O brasileiro acusado de matar Sebastião Fugiu para o lado brasileiro O corpo da vítima Foi sepultado no cemitério de Epitassolândia Informação aqui da polícia civil Do município de Epitassolândia É que a polícia boliviana Também está tentando encontrar O autor do crime Em território boliviano Do município de Epitassolândia Ao Minha Andrade Para o Gazeta Lerta Quer dizer que foi briga de brasileiro Na Bolívia É Aí um Foi degolado Aí pegaram o corpo Cerraram o território Brasileiro É É assim que funciona É assim que funciona Estava me lembrando aqui Desses acontecimentos aí Que vem sendo registrado Nas escolas Nos últimos dias Eu estava lendo as notícias Estava lendo as notícias Não vai ter prova escrita Só prova oral Vai ter só prova oral Agora é A produção não conversa comigo A produção fica calada Tem com medo de eu falar uma besteira Aqui no ar Não é fácil Ainda querem culpar a escola Porque a escola Não controla bem os alunos Diretor de escola Vai ficar controlando Quem quer namorar Meu Ei Diretor de escola Vai controlar Quem vai puxar O bilu bilu Meu amigo Ei Vamos lá Edvaldo Uma obra Não é 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 Não é